Certo, vamos iniciando aqui mais uma, cara. A primeira lá foi até que interessante, não foi muito boa não, mas foi interessante. A merda é que esse mapa é o mapa da camperagem, mano. Esse mapa é o mapa da camperagem, eu não sei movimentar muito bem nele estando do lado dos snipers. Rapaz, mas como é que vocês já estão aqui, bicho? Eu nasci no túnel, os caras já estão no túnel, sensacional. Eu estou sem pelotão? Mano, eu estava com pelotão, por que eu saí do pelotão? O jogo me mudou de time. O jogo tem umas loucuras de mudar você de time. É uma maravilha. Não estou vendo, ali ó. É, não estou vendo, não estou vendo. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu esqueci até de mostrar qual sniper é essa. É, mas já deu para perceber, né? Já deu para perceber que sniper é... Porque toda hora que eu mato alguém, aparece o nome da arma na tela. Eu não matei muita gente, mas... Deu para ver, né? Deu para ver já. Vou botar isso aqui, ó. É gameplay. Ali é gameplay. Mais um aqui. Eu não gosto disso, cara. Eu odeio morrer para isso. E xingo todo mundo quando eu morro para isso. Mas, bicho... É, vamos... Vamos ver se eu tenho sorte de pegar algum aqui com essa merda aí. Pegou 300 anos depois. Tomou um headshot para ficar ligeiro. Ó, 196 de dano, cara. Quase que eu pego a double kill. Boa. Pegaram o outro. Ali, ó. Basei. Rapaz. Quanto é que está o ping? 119, mano. Não era para estar tão lagado assim, não. Deu para ver quando eu acertei o cara lá. Agora nasce aqui. Sniperzinho do meu time ali está ligeiro, velho. O bicho está ligeiro. Eu vou subir no ponto de camperagem. Ah, eu vou camperar. Ah, que eu vou camperar. Calma lá, então. Vamos camperar um pouquinho. Cadê a galera, time? Eu não tenho paciência de camperar, não. Só pegar uma colátero assim que eu fico... Acho que eu vou começar a camperar, não. Acho que eu vou começar a camperar. Será que é por isso que os caras camperam? Tem colátero assim a todo dia? A todo momento? Olha que maravilha. Vou sair fora, vou sair fora. Acabou a... E o play do time inimigo eu estou saindo fora, então. Ali ninguém, né? É que esse mapa também, cara. O high ground dele é muito forte. A galera joga muito defensiva. Aí eu vou... Opa, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Pegou ele? Boa, cara. O teammate fez... Fez a jogada do século ali para me salvar, mano. Senão eu tinha morrido. Boa, deixa eu jogar isso aqui para lá. Eu acho que os caras devem estar nascendo para lá. Ou não? Não, tem cara para cá, ó. Mas se ele... Ah, tem cara aqui. Tem cara aqui. Não. Rapaz, quase pegou. Quase pegou. Gostosinho esse tipo de arma. Valeu. Eu valeu. Valeu. Ali ninguém? Tem cara, eu acho, cara. É, o bicho aí está meio lagado. Está difícil de descobrir onde ele está para acertar ele. Ah, quase matei. Está quase morto ali, time. Ele vai morrer agora. É, bicho. Eu não sei para onde eu vou. Eu vou para cá. Vamos ver. Esse hit os caras lá na PQP, mano. Tem cara por aqui, velho. Tenho certeza. Ó. Jogar aí. Falei para você. Tem cara lá no topo ali. Ninguém caiu na minha armadilha. Que merda. Cara aqui na frente. Nossa, mano. O cara errou bem, cara. Dá para ter matado ele com esse segundo tiro. Mas eu não acertei, né? Faltou só acertar o tiro. Caraca, quanta gente. Morre não, meu bom. Morre não, que agora dá para a gente pegar a nossa gameplay da partida, hein? Nossa jogada da partida e agora? A merda é isso aí. Ó, manda para cá. Aqui eu vou pôr aqui, ó. O cara está aqui. O cara está aqui. Pegou nele. Vem cá, meu bom. Ah, velho. Os caras... Os caras adivinham, mano. Como é que explodiu duas vezes? Como é que explodiu duas vezes a granada dele? Explodiu minha armadilha lá, tá vendo? Bem feito, bem feito. Quer ficar mandando armadilha? O cara aqui na frente, ó. Boa. Pinei tudo. Vocês viram, mas eu matei. O que importa? O que importa é que eu matei. Andar aqui, porque aí tem uma noção geral. Ó, quanta gente ali. Ó, essa aqui de granadinha. Quem é que duvida das minhas granadas aí? É, continua duvidando, porque não deu bom, não. Opa. O cara está subindo. O cara está subindo. Ninguém caiu na minha armadilha que estava aqui, né, cara? Acho que os caras detonaram ela. É que estava muito visível também. Boa. Isso aí que me ajudou foi o aim assist. Aquele que eu falei para vocês. Deixa eu vir aqui. É, se eu for ir aí, não. Eu não estou afim, não. Se eu ver tu focar nesse cara, mano, cada um dá um tiro, ele GG, tá? É só não focar nele. Vou mandar mais um sinalizador. Vou botar uma bomba aqui. Mandar o sinalizador aqui, ó. GG. O cara está aqui na frente. Valeu. Não, cara. Porrada nele. Porrada nele, mano. Não era para dar isso. Viu ali a merda? Nossa, mano. De novo eu faço merda, mano. De novo. Caraca, quase que eu me ferro ali naquela gameplay. O NEC foi pegar na baioneta, passou direto. O cara quase me mata, velho. Era só... É por isso que eu tenho que tirar a baioneta da arma. Tirar a baioneta da arma. Tá ali? Tem uns caras ali, inclusive. Nossa, os caras estão tudo no high ground, camperando. E não sei por... Por que meu time ainda está ganhando. Geralmente é quem fica lá que ganha, cara. Meu time deve estar jogando bem aí. Na medida do possível. Estou indo, estou indo. O cara está ali, ó. O cara está ali, o cara está ali. Subi aqui que é GG, ó. Aparece aí, meu bom. Ixi, tem um monte de gente lá. Tem um monte de... Vazei, vazei. O NEM está aqui e morreu. Caraca, 80 de vida, mano. Eu tirei dele. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Vou mandar mais um. Aqui, ó. Certeiro. Aí, esse aqui, né? Bota aqui. Se o cara passar correndo. Eu não tenho habilidade com isso aqui, não. É por isso que os que eu mando são sempre uma merda. Aparece? Obrigado. Bem ali. Obrigado. Tamo junto. A gente morreu aqui? Não. Ele foi lá de cima, né? Foi lá de cima. Tentar avançar de novo. Vai. Bora, bora, bora. Tô sem esquema. Ah, velho. Acabou, acabou. Boa, moleque. Boa, moleque. Olha ali, ó. Errei como? Ah, tem medo. Você esbarrou, velho. Você esbarrou, mano. Boa, cara. Olha lá. Aí. Caraca, de novo, velho. Tá de sacanagem, mano. Por que que não acerta o cara? O tiro tá certinho. Tá certeiro, tá ligado? E os caras tão virando. Foi só porque eu falei. Falei que o meu time tava ganhando e tava bonita a gameplay do meu time. Pera, sai daí que eu mato ele, velho. Sai daí que eu mato ele, mano. Tu não consegue acertar o cara? Parece eu. Tô brincando. O cara é melhor. O cara é melhor. Ele deve ter mais... Ele deve ter mais... O cara tá bem aqui, ó. Mais tempo de sniper aqui, ó. O juvenil, eu diria. Opa. Indo pra onde, meu bom? Tamo aqui, ó. Não sei como você tava tentando ir, mas... Ali era... Não tava muito... Bem cogitado, não. Acabou. Bora, bora. Manda mais um. Eita, maravilha. Rapaz, o que que você fez? O que que você fez? Tô matando mais com a pistola do que com a sniper? Boa, boa, boa. É, percebi que os caras tão ganhando. Cadê? Lá. Rapaz. Mais um. Aí, cacete. É isso, time. Rapaz, mas é isso. É isso que é gameplay. Mas não é possível que o BF1 é tão... Bom assim que até pra sniper é legal, cara. Ah, não é possível. Não pegou. Entendi, entendi. Fala pra mim aí que não tá desregulada essa mira. Fala pra mim. Ah, não. Tu que é ruim. É? Também, mas tá descalibrado isso aí. Tá de brincadeira, né? O cara mandou certeiro ali, ó. Ó aqui, ó, time. Matei, matei. Pensei que não ia matar. 18 barra 7. É nóis. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Mas fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.